Música Leveza, entusiasmo, coragem, empenho, força e superação. Respeitável telespectador da TV Câmara, conheça neste programa um pouco do trabalho diferente que é realizado com crianças e adolescentes com o objetivo de fortalecer o corpo e a autoestima. Música O circo é um universo lúdico, cheio de diversão, que traz atividades físicas para as crianças e jovens como uma grande brincadeira, estimulando a sensibilidade e a criatividade. Você vai acompanhar, a partir de agora, no Câmara, na Comunidade, o projeto circo realizado na Eco Santo Antônio, em São José do Rio Preto. A Eco, Escola de Competências Deputado Roberto Rollemberg, está localizada no bairro Santo Antônio, região norte da cidade. A instituição municipal, inaugurada em 2008, envolve as secretarias de educação, esportes, cultura, saúde e assistência social. O projeto Circo para Todos é realizado há cinco anos. As aulas, promovidas toda quarta-feira, melhoram a noção de espaço, consciência corporal, o alongamento, o equilíbrio e a coordenação motora. Além disso, praticar circo é uma forma de superar medos. Ajuda a perder a timidez, melhora a comunicação, o cuidado com o outro e a sociabilização. O professor Valker é educador físico e há cinco anos desenvolveu o projeto Circo. E há dois anos está aqui na Eco Santo Antônio. São cerca de 140 alunos, professor. Quais são as faixas etárias? Sim, são 140 alunos, a partir de seis anos, de seis a doze anos. Eles são divididos em três turmas, de acordo com a sua faixa etária, para facilitar o aprendizado durante as atividades. E quais são os principais benefícios que essas atividades trazem para essas crianças e jovens? Além do desenvolvimento motor, de todo o desenvolvimento das capacidades motoras, a convivência, a sociabilização, aprender a conviver em grupo, que é muito importante, a conviver em sociedade, a respeitar o próximo. E essas crianças, elas estão em situação de vulnerabilidade social. Então, esse trabalho também intensifica a criação de laços, a confiança no próximo. Isso, aprender a confiar no seu amigo, a confiar naquele que está ali convivendo com você todo dia, a semana inteira. Então, é importante para a criança, né? Além disso, eles criam um vínculo afetivo bastante interessante com a figura do professor. Você é muito próximo de todos eles. Sim, é importante mostrar para eles que o professor está aqui para ajudar. Não para ficar chamando atenção, não é para ficar brigando com eles, não. Então, eu estou aqui para ensinar a eles, para ajudar eles a crescerem um cidadão melhor. E dentro da metodologia que você desenvolveu, quais são os movimentos que são ensinados a eles? Olha, são ensinados tecidos, né? O tecido acrobático, a lira, perna de pau, corda bamba, malabares, né? A bicicletinha, que eles gostam muito, é bem divertido, né? É uma coisa fácil. O cilindro, então, tem bastante coisa legal para eles se divertirem. E quem quiser colaborar com o projeto, é possível? Olha, é possível, né? O projeto funciona tanto aqui na Eco quanto em outros lugares, né? É possível. Se quem quiser uma ajuda é sempre bem-vinda, né? Hoje a gente tem uma... Quem mantém aqui a Eco é a UBKS, que é a União Brasil, né? Eles que fazem essa gestão do espaço, é uma empresa muito legal, muito bem companheira aí. Mas como você disse, toda ajuda é bem-vinda. Com certeza. E trazendo para essas crianças uma aula que comumente é lecionada nas escolas particulares do município. Sim, sim. Esse projeto funciona tanto na rede pública quanto na rede privada, né? Na escola particulares e a mesma aula que os alunos das escolas particulares têm, eles têm aqui, tá? No mesmo estilo, da mesma forma. É uma oportunidade especial. Com certeza, né? Então, eu acho que a gente poder trazer uma coisa diferente, uma atividade diferente para eles é importante. Os pequenos são familiarizados com os movimentos. A execução das atividades fica quase intuitiva. É, eu caía, rolava, caía, ia pra lá, pra cá. Acontecia tudo, mas eu consegui. E o foco no cuidado com o próximo também é entendido e aplicado de forma leve e natural. Tem que ter muito respeito, não pode faltar respeito, tem que ter carinho. E os resultados dessas lições são percebidos em casa. Eu frequentei a academia também há um tempo, por isso que um pouco incentivo ela aqui. Ela tá treinando, tá mais com mais alunos, mais crianças, desenvolve mais habilidade, né? E ela tá toda contente, feliz de estar participando, tá treinando aqui, evoluindo. Ela tá cada vez mais esperta, né? E no comportamento social dela, mudou alguma coisa dentro de casa? A mais carinhosa, fala assim, conversa mais com as pessoas, com a gente dentro de casa, com o próprio irmão, tem mais diálogo, né? Pega um livro, tá lendo pro irmão que é mais pequeno, é sensacional. Pra quem precisa desse apoio, as aulas na Eco são um conforto e uma alegria. Ele adora, adora aqui, faz todo tipo de aula, capoeira, né? Futebol, tudo ele gosta. Ele fica muito feliz, quando dá o horário dele vir, ele vem contente. Porque a gente trabalha, fica fora um período longo, aqui a gente sabe que ela vai estar segura. Depois daqui ela vai pra escola, mas ela vai estar segura. A gente sabe que os coordenadores, os professores dão muita atenção também, ajuda bastante, conversa com eles, né? Você vai trabalhar tranquila? Vai, vai sim. Graças a Deus, tem isso aqui, né? Vou conversar também com a coordenadora da Eco Santo Antônio, a Nete. Nete, me explica uma coisa, aqui é um projeto que abriga outros projetos como o de circo, é isso mesmo? Exatamente, nós temos várias atuações, os projetos eles são, nós temos aulas de circo, aulas de badminton, de dança, nós temos ginástica rítmica, artes visuais e infinidades. Nós trabalhamos agora num contraturno escolar, as crianças, nosso atendimento é de 6 anos incompletos a 12 anos. Trabalhamos com 3 turmas por períodos, então nós ficamos de 6 anos a 8 anos a turma A, de 9 a 10 a turma B e de 11 a 12 a turma C. Elas fazem um revezamento, é uma hora de aula por turma e, é claro, nós temos o horário do intervalo, né? Depois nós servimos o almoço para quem está aqui de manhã, ao meio-dia as crianças de 12 anos vão para a escola e ao meio-dia e 20 as de ensino fundamental vão para outra escola. Aqui ao lado nós temos a escola Darcy Ribeiro e do outro lado a escola Silvio Benites. Nós temos como mantenedora a Secretaria de Educação de Rio Preto, nós temos também a conveniada que é a UBKS, que é ela que faz a contratação de todos os nossos instrutores que estão aqui. Vocês fazem o acompanhamento também junto às famílias? Existe essa proximidade? Existe. Nós estamos em contato constante com essas famílias, por telefone, em reuniões e até indo em suas casas, visitando, vendo o seu cotidiano, para podermos entender um pouquinho qual é a dinâmica dessa criança em casa e o seu comportamento aqui dentro conosco, né? Então a gente pode dizer que a ECO transforma a vida do bairro Santo Antônio. Sim, pode, pode sim, porque a gente tem resultados bem bacanas. Depois que a gente começa nesse trabalho com a família, as crianças mudam. Eles se acalmam, eles se tornam mais carinhosos, mais atenciosos, respeitando as nossas regras e respeitando a todos. E em cada sorriso, um testemunho diferente sobre fazer parte do projeto. Eu gosto demais de vir para cá todos os dias para brincar, para aprender, para fazer tudo que é bom, gente. Você aprendeu muita coisa aqui? Aprendi bastante. Aprendi a dançar hip hop, aprendi a subir no tecido, aprendi a andar na bicicletinha, né, que eu gosto. E aprendi também a aula de arte, a aula de educação física, a aula de informática, a aula também de outra aula de arte, que eu esqueci o nome, que é muito difícil. E por que você gosta da aula de circo? Porque ela é mais legal, por causa que tem uma coisa legal, que dá para subir, dá para brincar bastante. E você consegue superar desafios? Sim, lógico. Qual foi o seu maior desafio aqui? Tentar subir no tecido. Na primeira vez que eu tentei, eu não consegui. E aí você não desistiu? Não, continuei tentando, tentando até que eu fosse subir até no teado. E agora é fácil? Fácil. E agora qual é o seu próximo desafio aqui? O que você quer fazer aí? Aprender novos passos e me destacar muito no circo, que eu gosto demais, fazer algumas apresentações. Que eu gosto. A Rafaela é uma das alunas mais antigas. Ela conta que a prática dos exercícios melhorou, inclusive, o ânimo dela. Além de ter me adicionado mais coordenação motora, porque eu era uma pessoa muito triste, né? Mas aí o circo, ele me deixou, ele me mostrou esse lado alegre. E aí foi onde ocorreu a transformação. E aí eu comecei a gostar de praticar o circo, a líria, o tecido. E aí foi onde o professor Walker me mostrou esse lado feliz do circo. Quando você sai da aula, qual é o sentimento? Ah, eu só sinto alegria, né? Só alegria. Porque é isso que o circo faz, né? É esse lado que ele me mostrou a felicidade. Hoje você conheceu o projeto Circo e um pouco da ECO, Escola de Competências Deputado Roberto Rollemberg, aqui no Santo Antônio. Para colaborar com o trabalho realizado, sendo um monitor voluntário ou fazendo doações, entre em contato pelo telefone. O Câmara na Comunidade tem o objetivo de divulgar iniciativas que transformam a vida da cidade. Para ver outros programas, acompanhe a nossa programação ou o nosso canal no YouTube. E aí